Vem aí o live action do Yu Yu Hakusho, agora produzido pela Netflix. E a Netflix tá apostando alto em adaptar clássicos, mangás e animes para live actions. Ó, e na minha humilde opinião é uma aposta muito boa, porque tem muito público pra consumir aí esse material. Cara, todo mundo, desde o vovô até o netinho, cara, tem um mangá e um anime predileto. Eu mesmo, eu gosto dos classicão, cara, do Dragon Ball, do Cavaleiro dos Odíacos, Berserk, Yu Yu Hakusho também gosta. Pô, se eu for ficar falando de mangá e anime que eu gosto, vai o dia todo! Tá bom, mas não o seguinte... O catálogo da Netflix já tem várias live actions aí, baseados nessa cultura japonesa, nesses mangás, nesses animes. Eu vou citar alguns aqui. Tem o Death Note, esse eu não gostei não, cara. Esse aí já começou com mudança de etnia de personagem, de roteiro, muito mimimi, muito blá blá blá. Esse eu não curti não, mas teve também o Beat, que eu achei que ficou bom. E o melhor que eu assisti aí do catálogo da Netflix foi Full Metal Alchemist. Ficou muito top, muito bom! E a Netflix espera faturar muito money, mas muito money mesmo! Com animes e mangás clássicos, que tem feito a cabeça de muita gente, uma febre mundial. E do que se trata, Marcão? A história de Yu Hakusho? Ah, ele conta a história do delinquente juvenil Bad Boy, Yusuke Urameshi. O cara vai salvar uma criança dela ser atropelada por um carro e é morto. Depois ele é revivido e se torna um detetive sobrenatural. Que vai investigar casos de demônios e forças sobrenaturais. Aí o mangá vai desenrolando até os torneios de luta. Depois se descobre que ele é meio demônio. Uma história muito louca. Pena que foi tão curtinho o mangá e o anime. Mas vale a pena ler e vale a pena ver o anime. A minha opinião é o seguinte, família. Eu acho muito legal fazer um live action do Yu Hakusho. Mas eu espero que esse live action ele seja fiel, mas fiel ao mangá e o anime. E não como Death Note que houve mudança de etnia, aquele roteirinho mimimi, blá blá blá, parecendo mais filme colegial teen americano. Nada a ver com a pegada nipônica de raiz. Não quero que Yu Hakusho seja em Nutella. Eu quero que Yu Hakusho seja em raiz, cara. Os fãs merecem uma excelente adaptação desse clássico nipônico. Família, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino de notificações e também não se esqueça de compartilhar e comentar o vídeo. A sua opinião é muito importante para o entretenimento. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Tomara Deus que o live action de Yu Hakusho seja bom. Oh, meu Deus do céu, que seja bom. Não seja em Nutella. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho